Bom dia, mas bom dia mesmo, Sabadabadabadu, chegando o Sabadabadu pra você, e a gente fazendo essa live aqui especial de sábado, ontem teve a apresentação oficial, novo atleta da portuguesa, o meio avançado mineiro, que veio do Atibaia, certo? Ontem foi a apresentação oficial no site da portuguesa, e claro, hoje vai ter a noite, às oito da noite, o Rossano Campos vai entrevistá-lo aqui na nossa live Rubro Verde, pra ficar mais familiarizado com o torcedor aqui, na nossa, na nossa live Rubro Verde tradicional, nosso Rossano Campos vai entrevistá-lo aí, né? Então você é o nosso convidado especial pra acompanhar, pra acompanhar com certeza aí, a entrevista do Mineiro, esse novo meio atacante da portuguesa. Ontem foi bacana pelo seguinte que o Antônio Carlos Castanheiro, o presidente, ele falou ontem, né? Que os jogadores da base, daquela parceria que tinha da strike, com a base, a portuguesa agora acabou se acertando já com praticamente todos os jogadores da base. Deixa eu ver se tá, compartilhar aqui no Facebook também, nós estamos no estamos no Sodat News, vamos compartilhar no Facebook aqui, certo? Aqui ó, deixa eu compartilhar no Facebook aqui, porque só tá no aqui ó, só no Sodat News, agora vamos compartilhar aqui no... aí, compartilhar também já no Facebook, porque acabou resolvendo aquele problema com oito jogadores já definido, oito jogadores na base daquele elenco que tinha, né? No passado, cê sabe que acabou desintegrando, né? Praticamente a base da portuguesa, e aí já oito jogadores se acertaram, e os outros que restam estão sendo acertados com a diretoria integrada com o Flávio Alves, diretor integrado aí de futebol da portuguesa. E é bom, né? Que pelo menos aí, aqueles meninos como o Paolo, por exemplo, próprio Carindé, próprio Carindé também, um jogador que merece uma outra oportunidade, pelo menos ser testado, né? Pra essa nova diretoria que deve vir aí, certo? E a rapaz, ela já começando a participar com a gente aqui, ó, quero agradecer de coração o pessoal que participa com a gente. Nuno Magalhães, bom dia, tá chegando a hora, saudade, da verdade. Vamos subir lusa, se Deus quiser, Nuno, se Deus não vejo, não vejo a hora, não vejo a hora. Estou desesperado já aqui, ansioso pra começar esse campeonato paulista, vendo a bola rolar no Rio de Janeiro, a gente fica maluco aqui, né? Adalberto Gomes, bom dia, tá em São Bernardo, Adalberto Gomes, beleza. Obrigado, Adalberto, pelo carinho aí, viu? Olha o taxista aí, o Alberto taxista já aí, ó. Cabelo de calopsita, ele trocou o cabelo, viu? Ele tá com o cabelo mais curtinho, legalzinho aí, ó. Bonita explosão, direto de bom Jesus dos perdões, nosso Alberto taxista, participa com a gente, na live da gente aí, que beleza. Eh, saiu todo o departamento médico da portuguesa já, hein? Departamento médico tá completo da portuguesa, protocolo da portuguesa já tá prontinho, pra esperar só a federação dar o aval, jogador de chegar lá no CT, sai no na toca do leão lá no CT e aí começar já, evidentemente, o campeonato. O Daír Santos, grande Daír, palmeirense, alô Daír, fiquei triste, né? Tô triste, cara, tô triste, mas tudo bem. Bola pra frente, cara, cabeça erguida aí. Bom dia, saudade, ótimo sábado pra você, ótimo sábado pra mim também, obrigadão e toda a sua família aí, tá aí o Valdair, a esposa aí na foto aí, ó, tá vendo a nossa live rubro verde. Olha aí, ó, o Isley, o Isley, primeiro tem o Roberto Fernandes, o Robertão lá de Santana do Parnaíba, onde é a sua idade? Robertão de Santana do Parnaíba, vizinho da filha do Sinu, do Quintal, do Antônio Quintal, que beleza, o Robertão com a gente aí, dando alô. Olha o Isley aí, ó, Isley Anderson Reis, lá de Cruzeiro. Ei, vem aí a loja virtual, hein, Isley? Loja virtual da portuguesa e aí com certeza você vai comprar aí legal. Luiz Taskini, alô, Luiz Taskini. Luiz Taskini, Lé de Nimeira. Bom dia, saudades, tamo junto, tá em casa hoje, Luiz Taskini? Tá junto com a dona Rita aí? Em casa hoje assistindo a gente? Então tá legal, tá em casa aí. Ó o nosso Cleiton Gamarra aqui, ó. Cleiton Gamarra. Vamos ver se o Cleiton Gamarra. Ô, Cleiton, vamos dar um bom dia aqui na live, Cleiton? Faz tempo que você não aparece na live. Tá legal, hein? Posso mandar um link aí pra você dar um bom dia aqui na live? Só dá o ok. Eu já mando pra você, você dá um bom dia na live aqui pra gente e o torcedor da Portuguesa tá com saudade de você, cara. Não te vê, não vê falar mais, não tá transmitindo mais o alemão. Vamos começar aí, vamos recomeçar aí já. Dá a tomada, vamos começar a tomada, é pegada, a pegada já vai ser, vai ser forte a pegada. Hoje tem, tem novidades também na live às oito da noite, hein? Muitas novidades na live às oito da noite aí. Promete muito a live hoje às oito da noite. José Alfredo tá com a gente aí, ó. José Alfredo, Luiz Tascino, tô em casa, só a Rita tá trabalhando. A mulher tá trabalhando, né, Luiz? E você tá em casa aí, tranquilo. Tá aí, pode, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos então, vamos lá, vamos mandar um, o link pro nosso amigo Gamarra dar o bom dia pra gente aqui. Tecnologia de hoje em dia é fantástica, é impressionante, né? Como é que pode, rapaz? Eu tô abismado com a tecnologia, como disse o Quintal, né? É, você ainda deu uma acompanhada, a gente ainda tem que dar uma acompanhadinha, né? Senão, senão você fica moscando aí, já viu, né? Aí eu, aí você é engolido pela tecnologia, você é engolido pela tecnologia, não é mole, não. Aí, ó, olha como é fácil, ó. Tá, vamos botar o Gamarra pra dar um bom dia com a gente aqui. Nosso Cleiton Gamarra vem dar um bom dia aqui com a gente. Ele acordou cedo, cedo ou eu acordei tarde, né? Um dos dois aí, tá, tá meio errado. Mas vamos ver, já tá aí, já mandei já, mandei você pra participar com a gente aí e dar o seu bom dia aqui conosco também, tá bom? Beleza? Aí, onde eu parei? Parei no Luiz Taschini aqui, né, rapaziada dando alô pra gente aqui? Tem o bom dia do Marcelo ainda, depois pegar o bom dia do Marcelo aqui, o Marcelo dá o bom dia pra gente aqui, deixa eu pegar o bom dia do Marcelo, ó o casal da semana aí, ó, é o Marcelo e a Ana Pantaleão, lá da casa de Brunhozinho, a ensaiadora do rancho infantil da casa de Brunhozinho e encantadora Ana Pantaleão, junto com o maridão Marcelo, aí gente finíssima, pedra noventa, da melhor qualidade também, o Marcelo, e não poderia ser diferente, né? Traz de um grande homem, tem que ser uma grande mulher, e o Marcelo e a Ana fazem um casal perfeito aí, a Ana Pantaleão com o Marcelo, muito obrigado, viu, pelo carinho, casal da semana toda aí, nós vamos trocar, semana que vem é o Alexandre Carvalho, Alexandre, manda o nome da patroa aí, velho, é você e a patroa aí, mas o Alexandre Carvalho já mandou a foto pra gente aqui, deixa pegar o bom dia do do Marcelo aqui pra nós, bom dia, Marcelão, chega mais aí, Marcelão, bom dia, aí o nosso agradeço, Marcelo. A todos, bom dia, bom dia, bom dia, Paulo Sodat, bom dia, ouvintes, bom dia, Brasil, bom dia, Rádio Live, bom dia, Jornal da Sede, com o nosso abençoado Paulo Sodati, bom dia, minha amada e querida Associação Portuguesa de Desportos. E a mensagem diária de hoje é a seguinte, ouçamos, a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Então, nesse novo dia abençoado, hoje eu venho pedir para todos os ouvintes que ouvem a rádio diariamente, ouvem as mensagens, ouvem tudo que Paulo Tonati fala, comenta, que agradeça a Deus pela sua saúde, pela sua família, por seus amigos, por sua vida, por estar hoje vivo. Então, é o momento de agradecer por tudo. E por outras coisas mais. Hoje, nada de pedir a Deus, só agradecer por tudo de bom que Deus faz em suas vidas. Então, todos os ouvintes hoje, agradeçam a Deus. Agradeçam por fazer parte dessa vida, por ser mais um nesse mundo, por ter a família maravilhosa, amigos, e tudo que quiser agradecer. Agradeça. Também precisamos agradecer. Não só pedir a Deus, mas também agradecer. E lembrar, o principal agradecer é pela nossa vida. Amém? Fique na paz, saudade, ouvintes. Até amanhã. Tchau! Tchau, Marcelo. Amém? É isso aí. Agradecer, né? Agradecer a gente realmente esquece, às vezes, de agradecer. O agradecimento é uma coisa que a gente não pode esquecer. E o Marcelo tá aí sempre lembrando, né? Bom, deixa eu pegar já o bom dia do nosso Cleiton Gamarra. Alô, Cleiton Gamarra. Tá preparado já, Cleitão? Opa! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Saudades do amigo, hein? Saudades aí de estar nos estádios. Bom dia aos ouvintes aí da Soldat News, da Rádios Net, do Facebook. Você falou uma coisa que é mentira. Você falou que eu acordo tarde? É mentira. Eu todo dia ouço o Jornal da Fete. Todo dia ouço. Que beleza, que beleza. É verdade. E aí, rapaz, como é que tá passando essa pandemia? Tá difícil, hein, Cleiton? Tá difícil, né? Tá difícil. Eu tentei até cortar meu cabelo. Olha o que eu fiz, ó. Meu Deus do céu. Não deu certo. Agora é só boné até crescer. Mas tá difícil, né? Já foi pior, né, Saudades? Agora tá melhorando, mas ainda com os cuidados que tem que ser tomados, usando máscara, sempre álcool em gel. Mas estamos aí na luta e torcendo pra que passe rápido isso aí, né? Inclusive, a previsão de volta do futebol aqui em São Paulo tá lá pro início de agosto. No final de julho, início de agosto. Então vamos aguardar aí, porque a ansiedade é grande voltar aos estádios, narrar. Porque você sabe, né? A gente tem essa paixão imensa e faz uma falta. Parece que tem um buraco dentro de nós, né, Saudades? É verdade, é verdade. Estamos aí na expectativa de voltar à portuguesa. Já tá com todo o protocolo pronto. Inclusive, ontem, na apresentação oficial do atleta mineiro, que vai ser hoje na live nossa, às oito horas da noite, o Rossano vai fazer uma live especial com o mineiro aí, exclusivo aí pra gente, foi divulgado já todo o departamento médico e o protocolo da portuguesa. Sabe? Fantástico. Fiquei muito feliz de saber que o doutor Patrício, que é o vice de medicina da portuguesa, já montou todo o esquema, todo o trabalho com os médicos e que o doutor José Luiz foi um cara reconhecido pelo doutor José, pelo Patrício, porque o doutor José Luiz, você sabe, ele é o prefeito do Guarujá, ele é médico, ele presta serviço sempre a portuguesa, sempre prestou serviço de graça, nunca cobrou absolutamente nada, é um cara que é praticamente de um trabalho voluntário. mas que coube no trabalho profissional que está sendo feito agora, junto com a nova diretoria, a nova presidência, o Antônio Carlos Castelho. Então o doutor Patrício fez o quê? Ele montou todo o departamento médico, composto pelos doutores que são abenegados da portuguesa, mas que sempre acompanham a coluna, o doutor Anildo, o doutor Marcial, o doutor Davi e o doutor Patrício, todos eles imbuídos num só objetivo do departamento médico do futebol integrado da portuguesa, com base, profissional, ele não está mais terceirizado, você sabe disso, né? Sim. A parceria do terceirização e agora o doutor Patrício, então, já está integrado com a base. Então os meninos da base também são tratados pelo mesmo médio, no mesmo local, no mesmo lugar do profissional, um trabalho bem feito, integrado, legal, profissional lá. Parabéns do Departamento de Medicina. Mais um gol de placa do presidente Antônio Carlos Castanheira, né, o Gamarro? Legal, né? É, inclusive a portuguesa se antecipou, né, porque a primeira linha é na Série A1, que agora os times, a partir de segunda-feira, começam a fazer os testes. Então a portuguesa, em relação à Série A2 e aos times da Série A2, já se antecipou, já criando um protocolo para quando for solicitado pela Federação Paulista de Futebol, aí já apresenta o protocolo pronto. Então a portuguesa está antecipando tudo, né, está contratando, está já criando protocolos, já na espera de voltar ao futebol com o objetivo de subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. É, inclusive os jogadores estavam emprestados, o caso do Igor Pupinski, o volante que estava emprestado, o próprio Toshi, lembra do Toshi japonês? O Toshi. O Toshi japonês, tá de volta japonês aí. Acabou o impresso, tá de volta ali. Agora o português está conversando, né, ver se vai emprestar novamente, o que vai fazer com o japonês. E tratá-lo como jogadores profissionais da portuguesa, né, isso é importante. Olha o Luiz Tascino de Limeira aí, ô Cleito, ó. A Inter de Limeira fez teste da Covid-19 essa semana. Quatro atletas testou positivo. Rapaz, que coisa, hein? Mas aí, Sodati, é importante, não que seja positivo a pessoa testar positivo, a pessoa testar a Covid positivo, mas assim, é importante por quê? Porque você já deixa na quarentena e a partir daí daqui a 14 dias os jogadores voltam e aí já consegue iniciar a preparação para a volta, né? Então é importante essa identificação justamente para isolá-los o quanto antes e para que eles voltem também o quanto antes, né? E que eu achei estranho, porque assim, e nem sou contra o retorno do futebol, porque, pô, eu tive aí esses dias no Canindé, eu fui na churrascaria Marginal Grill, que aliás está fechada só para delivery, né? Saudade, hein? Saudade. Felizmente, felizmente. Queria almoçar lá, mas estava fechado, é só delivery. Tem que pegar uma Hermitex e comer no carro. Que fase, hein? Que fase. Bem mole, não. E aí eu falei com o Gilmar lá, está terrível para segurar o problema. Ele falou, pô, mas caramba, está tudo aberto o comércio. Você vai no Braz, rapaz, o Braz, a rua Brescia fica intransitável, né? No Braz. Aí você vai na 25 de março também, não dá para andar na 25 de março. No Mercadão, a mesma coisa. Eu não estou entendendo, sabe? Então, sabe, feira da madrugada está aí, valendo a roda, correndo a roda na feira da madrugada, na volta e aí, você não transita mais de carro. Então, pô, por que está demorando para liberar o futebol, então? Não estou entendendo. Tanto que o João Dória voltou atrás, né? Que ele liberou apenas para testes, começar a fazer o treinamento individualizado a partir do dia 1º. Aí ele viu que era uma decisão incoerente, justamente porque você falou agora, o shopping não está aberto. E assim, qual que é a probabilidade? A pessoa contrair o Covid-19 na 25 de março ou isolado treinando dentro do centro de treinamento do Corinthians, do São Paulo, da Portuguesa, do Palmeiras, do Santos? Nos clubes, os jogadores estão sendo assistidos ali, né? Com o devido protocolo, com a distância, em grupos pequenos, né? Para fazer cada situação de treinamento físico, técnico e tático. Então, assim, não tinha muita coerência essa decisão do João Dória, que voltou atrás e aí, segunda-feira agora, o time... Inclusive, o Corinthians já chamou seus jogadores e na segunda-feira já começam aí os testes, né? Para ver quem está com o Covid, quem não está, e também os testes físicos. Até porque o sindicato dos jogadores, né, Sodalte? Informou que eles precisam de uma preparação de, no mínimo, 20 dias para voltar a jogar o futebol. Verdade. Agora, veja bem. Olha o Rolha aí, ô Francisco Alberto. Rolha, tudo bem, respeito a sua opinião e você sabe que eu gosto de você pra caramba e tenho um carinho muito grande por você. Mas, por exemplo, você viu de uma forma diferente. Ó, uma vergonha o doutor José Luiz não fazer parte dessa equipe de medicina na hora do osso. Não tinha ninguém só aí. Não, Rolha. Ele faz parte, sim. O doutor José Luiz faz parte da equipe de medicina. Acabei de falar aqui. Parabéns pela diretoria da Português que reconheceu o trabalho na hora do osso. Talvez eu tenha expressado errado aqui. Ele faz parte, o doutor José Luiz está aí. Eu disse o nome dele aqui. É o doutor José Luiz, o doutor Anil, o doutor Marcial, o doutor Davi e o doutor Patrício. Ele foi reconhecido, sim, o doutor José Luiz. Mas, ele faz parte aí, vai dar o apoio no futebol, no jogo, ele vai dar o apoio aí no futebol. Com certeza, doutor José Luiz faz parte da equipe de medicina da Portuguesa, sim, tá bom? Então, talvez eu tenha me expressado errado aqui. Você falou, pô, não lembraram? Na hora que não tinha ninguém, só ele. É verdade. Na hora que não tinha ninguém, só ele. Então, agora, eles reconheceram, sim. A Denise Bono de Matos também está com a gente. É, ó, o Paulo Marcelo Mamone, rapaz. Grande Paulinho Marcelo Mamone. Obrigado, hein, Paulinho? Ó, apelei pelo Paulo Marcelo Mamone também, rapaz. Já dei uma olhadinha já no meu vídeo, no meu YouTube, pra ver como é que tá o YouTube, viu, Cleitão? O Paulo Marcelo Mamone tá com a gente. Aí, você sabe que o Paulo Marcelo Mamone é o melhor operador central da Bandeirantes, né? A gente tá falando, Paulinho. Dá uma olhada no meu YouTube. Aí, que o pessoal do chat ao vivo não tá funcionando. E o Lula disse que tá tudo correto. Diz que é na hora da gente fazer ao vivo. Aí, tem que fazer uma configuração lá, que ele me ensinou agora, que agora eu tô um bicho. Tô um bicho agora também. É só habilitar o chat, né? Se não habilitar o chat, o chat não funciona. Tem que habilitar o chat, é verdade. Ó o Francisco Alberto aí, ó. Ó o Francisco Alberto aí, ó. Tinha final de semana que fazia todas as categorias de base e profissional. É verdade, ó. Bem lembrado, tá vendo? O Rolio é dizendo aí, ó. Que ele fazia, todo final de semana, fazia base, fazia profissional. Claro, eu tenho certeza. E ele tá lá, Rolio. Ele tá na equipe de medicina, sim, tá? Pode perguntar pro doutor Zé Luiz. Ele tá integrado a essa equipe aí também. É que cê sabe, né? Ele não pode ser totalmente integrado, porque ele é prefeito do Arujá. E aí vai caçar o mandato dele lá. Se ele for integrado como profissional da portuguesa, aí já viu, né? Então, tá aí o Rolio colocou aí, mas já tá esclarecido. Rolio tá esclarecido. O homem faz parte, sim. O homem faz parte. Eu gosto muito do doutor Zé Luiz. Ele, além de ser uma benegada torcedora portuguesa, você tem que observar, Cleiton. Agora, nos próximos jogos da portuguesa, eu vou dar um toque pra você. Você vai ficar olhando. Ele chuta junto com os jogadores, rapaz, no banco. O doutor Zé Luiz. Tem muito técnico assim também, né? Que chuta, que faz o movimento, né? Eu fico reparando lá de cima. Às vezes você vai no interior, porque aqui em São Paulo não dá, porque o banco é coberto, né? Você não consegue ver o pessoal no banco. Mas no interior, muitas vezes, você vê o banco que tá de frente pra você, né? Você vê lá que desesperado chutando. É, não tem outro jeito. Não dá pra entrar em campo pra fazer o gol, né? Não tem outro jeito. E a gente encontra com ele nos aeroportos da vida aí, nas rodoviárias da vida, e ele tá sempre lá, sempre viajando com o dinheiro dele, paga a passagem do dinheiro dele. É um cara que não poderia demais, jamais, ficar de fora do Departamento de Cina. Viu, Rolio? Não tá fora, não. Tá dentro aí. O doutor Zé Luiz, o prefeitão da Arujá, tá dentro desse Departamento Integrado da Medicina, doutor Arnil, doutor Marcial, doutor Davi, junto com o doutor Patrício. E a Denise, Bônus de Matos, também tá correndo. Mas tem que mandar um alô, viu, Denise? Senão não aparece aqui, tá? Se não escrever nada, não aparece aqui, ó. Roberto Fernandes, com todo respeito ao 13 da Paraíba, Sodate, mas a Lusa tinha que analisar a possibilidade de cobrir pra ficar com o Léo, jogador importantíssimo no elenco. Eu vou citar um exemplo, vai, assim, do Gamarra. Vai aqui. Vamos pegar o Gamarra como exemplo. Ele é o nosso operador técnico e narrador da equipe Sodate News, também, certo? A Globo chama o Gamarra. Ele vai embora, a Globo. Boa, mas Sodate, aí é Globo, tudo bem. Então tá bom. Então vamos dizer pra ele que a Rádio Piripiri chamou o Gamarra. Só que a Rádio Piripiri é menor do que a Sodate News. Mas a Rádio Piripiri tá na terra da esposa do Gamarra, da mãe do Gamarra, do pai do Gamarra, da casa que eles têm lá já pronta, montada. Então, sabe, tem que ver todos os fatores, né, Gamarra? Porque o Léo Pereira, ele declarou amor pra portuguesa. Sim. A Turquia ficou meio chateada com ele, mas ele conversou com ele, falou, pelo amor de Deus, me defende aí? Porque, pô, meu, o fator família pesou bastante na minha decisão, entendeu? Então, eu senti muito e disse a ele, falei, ó, é uma atitude impensada se eu trocar o 13 da Paraíba, com todo respeito ao 13 da Paraíba, mas, pela portuguesa, você imagina você subir com a pureza, hein, Gamarra? O boom que ia dar na carreira do Léo, né? Né, Gamarra? Inclusive, você falou em uma das lives que até o Palmeiras, né, meio que sondou ali a situação do Léo Pereira. Assim, quando entra a família na história, é complicado, né? Até porque estamos numa situação que ainda não sabemos o que vai acontecer, né? Eu não sei quais foram as cifras, né, que foram oferecidas para o Léo Pereira, não sei se a portuguesa teve a oportunidade de negociar ou até cobrir a oferta, mas, como você está falando, quando envolve família, uma decisão familiar, aí é complicado mesmo o jogador permanecer, né? Mas creio que a portuguesa, se fosse apenas uma questão financeira, pela importância que, para mim, o melhor jogador da portuguesa é o Léo Pereira, né? Até pela falta que ele faz quando ele não joga, pela deficiência que o elenco tem, que não tem um lateral direito à altura da qualidade dele, do apoio, tanto no ataque como na defesa, creio que a portuguesa não deixaria essa oportunidade escapar e cobriria qualquer tipo de oferta do 13 da Paraíba, provavelmente. Eu acho que o problema não foi financeiro, e sim por uma situação familiar que ele se sentiria mais confortável lá no 13 da Paraíba, essa é a minha opinião, mas creio que o Castanheira, juntamente com o seu corpo diretivo, até tentou, né? Você deve ter mais informações que eu, Sodati, mas até tenha tentado uma proposta melhor, uma situação melhor aqui em São Paulo, mas creio que não teve sucesso, né? Tentou. O Flávio Alves também, hoje, acabei conversando de manhã com o Flávio, que me passou aqui. Não, Rônia. Aí, ó, você não deu o nome dele na equipe, eu estou louco. Não, dei sim, Rônia. Inclusive, eu disse que até parabéns à diretoria da portuguesa por ter reconhecido o trabalho do doutor José Luiz. Quando o Flávio me passou os nomes dos médicos, eu até perguntei aqui, ó. Até aqui, eu perguntei, e o doutor José Luiz? Falou que é uma interlocução. Falou, não, o doutor José Luiz é patrimônio nosso, faz parte da gente, vai com o jogo, vai no jogo, na parte interna e tal. Então, realmente, está integrado o doutor José Luiz no departamento médico da Portuguesa, esse novo departamento médico da Lusa. Mais recado aí, Roberto Fernandes, com todo o respeito, já li isso aí, eu também já estou lendo. Põe o óculos aí. Aqueles caras que põem a bula na frente, o cara lê. Aqui não, aqui tem experiência. Tem uns caras que põem a bula na frente, quando lê a bula do remédio. Verdade, é verdade. Ou então, ver foto ao lado. Já aconteceu com você, Gamara? O quê? Está lendo uma notícia, está escrito ver foto ao lado? Ah, sim, várias vezes. Ver o foto ao lado, realmente. Na história do rádio, eu trabalhava numa rádio, logo no comecinho, na rádio universitária de Guarulhos, que hoje é 104,1 FM, e era uma escola de rádio, Oswaldo Tassi. E tinha um menino chamado Bororó, apelido era Bororó. Estava treinando no plantão esportivo. E eu estava narrando Vila das Palmeiras e Guapira. Lá no estádio Cícero, virando o clássico lá de Guarulhos. Foi 0x0 o jogo. Mas aí eu fiquei feliz, sabe por quê? Com Osmar Santos, na rua Oswaldo Cruz e Batataz, o primeiro jogo do Osmar Santos. Oswaldo Cruz e Batataz, era 0x0 também. Então, falei, bom, beleza. Oswaldo Cruz. Guapira e Vila das Palmeiras. Aí eu estava narrando e perguntei para o Bororó, do plantão esportivo. Ele estava no plantão e a gente estava no estádio. E ondas curtas, só a mãe da gente escutava, né? Ondas curtas, 90 metros. Lembra das ondas curtas? Só a mãe escutava, né? No quintal pegando. Aí, Bororó, loteira e expandiu, Bororó. Ó, Sonato, eu passei na minha casa até aqui, não achei uma banca aberta. Não tinha o fulano no tênis esportivo. Coitado, buscou em todas as bancas e não tinha. Não tem internet que tem hoje, já tá dito. Eu não ficava sem dar informação. E hoje em dia, ninguém dá informação, né? Mais, né? Sobre os resultados, contorno do meio. Não dava, não tinha como dar informação. Eu falei, pô, então eu não mandei chamar mais. Aí oswaldo Cruz falaram, quando é assim, você não chama mais. E ele tá dando uma dica pra você que ele não tem informação nenhuma. Ele tá no voo cego. Eu nunca mais disse isso. E era legal que era assim, era tudo... Olha os nomes que eu vou te falar. Sim. Antônio Petricioni, que é o Antônio Petrin da TV Bandeirantes hoje. Certo. José Calil, Tata Muniz, Tata Muniz, Akas Fellinger. Akas Fellinger. Hoje, Akas Fellinger é assessor de imprensa, né, Sodate? É. Carlos Lima. Olha o time todo que tava lá. A gente fazia... Carlos Lima da Rádio Globo, né? É, a gente fazia... É, era uma escola de rádio que a gente fazia e o microfone ficava em pé. E a gente ficava em pé no microfone. Cada um que ficava sentado assim no estúdio, em volta do estúdio, todo mundo sentado no chão. Sim. E o Oswaldo Tassi, que era o pai da matéria, o professor de todos nós, chamávamos a gente. Quem? 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 Ah, o Oswaldo Maciel, me lembrou bem. Aqui a produção... O Oswaldo Maciel também. Inclusive, por isso que surgiu o Paulo Sodate, né? Por causa do Oswaldo Maciel. Aí, tava lá também todo mundo sentado no chão, esperando chamar a sua vez. Aí, o Oswaldo Tassi pegava e chamava. E aí, você levantava, ia até o microfone e falava a sua participação que você... que ele tinha preparado, pedido no dia anterior. Ele pediu, ou eu, por exemplo, fazia um boletim na portuguesa. Certo. Então, ia lá, ia fazer um boletim na portuguesa, em pé. Então, enquanto você tava fazendo o boletim, os filhos das mães iam lá e pegavam o cadarço do sapato e amarravam um no outro. Olha isso. Os caras... Olha os caras que eu falei, os nomes que eu falei. Você imagina, né? Os caras iam por trás e amarravam. E amarraram o cadarço na minha muleta. Hum... Amarraram o cadarço na minha muleta. E eu tô lá fazendo o boletim numa tensão especial porque você fica aquela tensão, né? Não tem jeito. É nervoso, né? Não tem jeito. Aquele frio na barriga, né? Você fazer sua apresentação. Aí terminava a visão. Você ia sair, velho? Tava amarrado o cadarço. Você caiu, soldado? Caiu. Acho que todo mundo correu pra me levantar. Racharam, foi o bico, meu amigo. O Carlos Lima era um grande repórter. Ele fazia dupla na época que eu ouvia a Rádio Globo, que eu ouvi muito a Rádio Globo com o Romeu César, né? O Carlos Lima nunca mais ouvi falar, né? Nem do Romeu e nem do Carlos Lima. Tá na TV. Tá na TV fechada. Tá na TV fechada, se não me engano, na Fox ou na SPN. Uma das duas aí, o Carlos Lima. São grandes repórteres. E o Romeu César também, né? Eu lembro do Romeu. E essa geração do Carlos Lima e do Romeu César é aquela que sucedeu o José Calil e o Osmar Garrafa, né? Que eles acabaram saindo. Depois eu fui trabalhar na equipe do Osmar Garrafa também na capital, quando o Fiore Gilotti morreu, né? Que já tava a equipe lá e o Fiore Gilotti saiu. Aí a capital acabou com a equipe, depois futuramente chamou o Osmar Garrafa pra comandar a equipe na capital. Nós somos na Rava. Na Rava São Silvestre, velho. No rádio? No rádio. Na Rava São Silvestre no rádio, né, amor? Sabe por quê? Porque o problema é o seguinte, o problema não é na Rava São Silvestre, o problema é você passar o dia de ano na rádio. Não, e na Rava São Silvestre também. Tem que ter muitos dados, né? Pra não ficar... O cara fica no corredor, né? O cara ganhou e tal. Só qual que é a pior coisa pra narrar? Não sei se você é como é narrador. O que você acha a pior coisa pra narrar? Fala aí. No rádio? É, no rádio. Eu nunca narrei tênis. Tênis? Tênis eu nunca narrei. Mas eu acho que tênis e... É, tênis deve ser difícil, né? Porque você tem que ter um... Você pode ver que na televisão a narração do tênis ela é mais pausada que o normal, né? Claro. Ela é mais pausada que o normal. Imagina no rádio como que você deve... Bola pra lá, bola... Você tem que falar os golpes do tênis, né? Na hora que... É, tênis também... É, tênis também... É, tênis também... Não sei o quê, mas... É, tênis. Eu não sei, deve ser complicado. Nunca narrei tênis, mas voleibol... Voleibol também é muito difícil. É ruim, porque... Às vezes a pessoa fica concentrando... E eu peguei aquela geração do Bernard lá... Que você concentrava pra dar aquela viagem ao fundo do mar, tal... E você tinha que ficar... Jornada nas estrelas. Isso, jornada nas estrelas. Você tinha que ficar concentrado esperando o cara dar aquele... E outra coisa, automobilismo, você narrar as mil milhas de interlagos. Na referência à minha imprensa as mil milhas de interlagos também. Rapaz! É por você captar os dados e poder continuar narrando. Não é mole, não. Eu já narrei vôlei já. Já narrei vôlei lá em Guarulhos. Corinthians fez uma parceria em Guarulhos no ginásio da Ponte Grande. Já narrei dois jogos do Corinthians lá. Pela liga mesmo. Pela primeira divisão do vôlei. Isso faz uns dois anos. Mas a Fórmula 1, o irmão... Não sei se é o irmão do Oscar que narra na Band News. É o melhor pra mim. Como que é o nome dele agora? Odinei Ribeiro. Odinei Ribeiro. Não, não. Odinei Ribeiro não. Odinei... Odinei... É Odinei... É... O que ele é narrador da Esporte TV. Odinei Edson. Odinei Edson. Então... Eu não sei se ele é irmão ou primo do Oscar. É da família, né? É. E ele na Fórmula 1 no rádio, ele destrói. Ele é muito bom. É verdade mesmo. É bom mesmo. Agora eu narrei... Eu sou mais antigo. Narrei Unimep Minercal. A Paula e Hortência jogando. A Unimep Minercal. A defusão no Ibirapuera. Unimep Minercal. Também na Reis. Aí foi um basquete. Na época do basquete feminino bom aí. Isso foi sensacional. Olha lá. Augusto Alves. Bom dia, soldados. Parabéns aí para o seu programa esportivo. É. Hoje nós estamos batendo papo com o nosso Cleiton. O Cleiton não aparece muito na nossa jornada de soldatismo. Mas está sempre aí. O trabalho é todo dele. Operacional é todo dele. E é grande narrador, né? Por que parou o futebol alemão? Estão perguntando aqui para mim. Por que parou? Parou por quê? Porque eu tive que fazer algumas coisas aí, né? Trabalhar um pouquinho. E aí... Acabei não tendo tempo. Mas amanhã... É de semana à noite, né, Cleiton? É de semana à noite, né? É de semana à noite. Mas amanhã, soldado, acho que tem futebol. Eu ia até falar isso com você. Tem futebol amanhã. Teremos o jogo do Real Madrid a partir das 17 horas. Nós vamos fazer. E é um jogo importantíssimo. Por quê? Porque o Barcelona ontem tropeçou contra o Sevilha. Empatou por 0x0. E se o Real Madrid vencer o jogo amanhã, o Real Madrid é iguala a pontuação do Barcelona. Fica 65x65. Então, esse jogo nós vamos fazer aqui. Estarei ao lado do Will Ferreira. E vamos fazer pela Soldat News, pela Rede Contínua e também pela Impacto 220 Esportes. E vamos matar saudade. Porque também não é dose, não, hein? Narrar só o campeonato alemão não é fácil, não. Falando do campeonato português, eu acabei de ler que o Benfica igualou o Porto, né? Tá 64x64 agora, não? O Porto deu mole, velho. O Porto deu mole. Empatou, né? Empatou, é. Não pode. O Porto perdeu do Famalicão. Foi ali que ele perdeu a liderança. Mas o Benfica tava atropessando também, né? Tavam os jogos sem vencer. É, empatou duas vezes. Deu mole duas vezes. Empatou com o Portimonese, 0x0. Empatou com o Tondela. Aliás, 2x2 Portimonese, 0x0 com o Tondela. Deu mole e o Porto, mesmo assim, não aproveitou. Agora tá 0x0, né? Tá empatado ali. Igual pode acontecer no Campeonato Espanhol. Então, estamos na 28ª rodada no Português. Que tem rodada na terça-feira. E agora é... Tem que ganhar. Tem que ganhar, senão tanto o Benfica como o Porto vai estar na pressão sempre pra vencer, pra manter a liderança. É que o horário dos jogos é meio complicado, né? Se fosse uma noite, se fosse outro horário... Uma hora da tarde o jogo. É, igual o jogo Bayern-Borússia que nós sentimos. Inclusive, foi a nossa maior audiência. Foi uma e meia da tarde, né? Aí, realmente... Arlindo Câmara, Arlindo Câmara, Vila Matilde. Bom dia, eu tô na Vila Matilde. Você não pega a linha 3 do metrô da Vila Matilde. Essa linha aí, eu vou te contar que mais dá problema quando eu vou fazer o Jornal da Sete aqui. Linha vermelha. A hora que eu abro a internet aqui, tá lá. Problema na linha 3 da Vila Matilde. Caramba, só dá problema essa linha 3 da Vila Matilde aí. Parece a linha 15 prata do monotrilho. Não funciona nunca. Expedito de Almeida. Bom dia, Sodate. Tá aqui também o bom dia, Sodate, do Expedito de Almeida. Dando alô pra gente aqui, participando com a gente. Obrigado pelo carinho. Gente, eu vim na agenda, na live da gente. E obrigado mesmo, a galera todinha acompanhando aí a live da gente. Só lembrar mais uma vez o casal da semana aqui, que é o Marcelo Pantaleão e a Ana Pantaleão. E o gramado, Gamarra, dá uma olhadinha no CT da Portuguesa, como é que tá o CT da Lusa. Dá uma olhada no gramado do CT da Lusa. Olha isso, olha isso. Olha o tapete. Olha a tela. Olha isso. Olha o tapete que tá esse gramado. Tapetaço. Rapaz, eu tô com vontade de jogar, você imagina, hein? Quando a gente foi lá, não tava assim não, hein? É. Nós fizemos jogo treino lá, é nesse mesmo local aqui, né? Perto da Ayrton Senna, não é isso? É, mesmo lugar. E aí, inclusive, isso aí é trabalho do Corbi, do Magrão, do Flávio, do Paulinho, toda rapaziada lá, velho. O Carindé tá no mesmo nível, né, Sodate? Tá um tapete lá também no Carindé, né? Inclusive fizeram a cabine lá de transmissão, fizeram a escada, né? Aí eu falei pro Marcelo, falei, Marcelo, solda aquela chapinha de plataforma que eu fui apoiar a muleta pra subir a escada aí, senão eu não consegui. Tem escada lá, Gal, no... Colocaram escada onde ali? Não, colocaram uma escada, fizeram uma escada agora lá, legal. Tem uma escada com a chapinha, que já soldaram a chapinha de aço lá, dá pra encaixar a muleta e subir lá pra transmitir agora. Dá pra transmitir o treino da portuguesa, que beleza, hein? Vamos transmitir. Nós vamos todo dia ter treino. Não faz isso não, você se deu uma confusão. Joga o treino, treino. A fome é tanta de transmitir, nós vamos transmitir até treino, viu? Ah, não, é verdade. Acho que agora deve até poder transmitir o treino. Mudou, né, a comissão técnica, né? Ah, agora é outra energia, né? É, nossa. É a atmosfera, né? E eu falei pro Estevam Suá, lá no Nacional, quando a gente foi, né, com aquelas atitudes que não vem aqui ao caso falar, referente ao técnico anterior, né, o Mancio Júnior, eu falei, ele não dura cinco rodadas, né? E foi o que aconteceu, ele caiu, né? Porque eu acho, o técnico que quer esconder, quer esconder treino, ele quer esconder o que não tem, né? Ele quer esconder erros que provavelmente ele tenha lá nos treinamentos e tal, e confia no seu próprio trabalho, e foi o que aconteceu, né? Fez um péssimo problema na portuguesa. E eu tenho uma opinião assim, por exemplo, agora o Departamento de Comunicação da Portuguesa, o Bruno lá no comando do Departamento de Comunicação, é assim, é assim que funciona, do jeito que tá funcionando. É o site oficial da Luz e acabou, anuncia no site e pronto, velho. Não tem que privilegiar A, B, C, ou D e nem AB. Não tem que privilegiar ninguém. Dá a informação no site da Portuguesa e pronto. Aí o jornalista pega lá o site e dá a informação. E ainda tem um grupo de WhatsApp da empresa que cobre o MPS, que ele avisa no grupo do WhatsApp. Depois que ele põe no site, ele põe no grupo do WhatsApp. Quer dizer, você pega a notícia e põe no seu lugar. E cada um anuncia do jeito que quer. É, cada um anuncia pro seu público, né? Treino fechado. Treino fechado. Vamos fechar o treino no Carindé. Ótimo. Mete no site, ó. O treino hoje no Carindé é fechado pra imprensa. Pronto. Quem ir lá, sair daqui de Diadema, ou sair da onde for, pra ir nascer treino, tiver fechado e bater na porta, e voltar, azar é dele. Verdade. Não se comunicou. Porque antigamente não. Antigamente você fechava assim, na hora. Chegava lá, tava fechado. Ué. É desorganizado, né? Não, nem se compara. Inclusive o Estevam Soares esteve com a gente ontem aqui na live, e o menino lá de São José dos Quatro Marcos, foi perguntar pra ele, o Edson, né? Que criou a faixa Odat News, foi perguntar pra ele qual era a diferença da administração que ele achava do Alexandre Barros pelo Antônio Carlos Castanheira. Rapaz, deu uma sorte que deu um problema aí na... Eu vi essa parte, que ele perguntou pro Estevam, né? Tem um problema, o Estevam vazou. A diferença, pelo menos até agora, nesse momento, é gritante, né? A diferença das duas gestões, é uma gestão do Castanheira até o momento. É sempre falar, até o momento, né? Que a gente só consegue analisar quando termina a gestão, né? Mas até o momento, a gestão do Castanheira é totalmente profissional, né? É profissional, ele deu vazão às mídias sociais da portuguesa, faz campanhas sempre com sucesso, né? Teve o DriveTru, que foi um sucesso exponencial na portuguesa. Então, assim... Deu espaço pros pares de diretoria, né? Que tentou, né? Sozinho, né? É, porque o melhor comandante, o melhor presidente, o melhor comandante dentro de um processo, de um projeto, é aquele que sabe delegar e escolher a pessoa pra delegar. E é isso que parece que o Castanheira está fazendo. Ele está delegando as funções pras pessoas corretas e competentes, que tá trazendo a portuguesa novamente de volta, principalmente no seu lado profissional, principalmente no profissionalismo do trabalho, sem dar preferência pra ninguém, sem ficar dando furo pra ninguém. No lado do elenco, também, contratando jogadores com a anuência do técnico, técnico indicando, acreditando na comissão técnica. Você vê que a maioria dos jogadores contratados, na maior parte dos jogadores, já trabalharam com o técnico da portuguesa, né? Então, e subiram, teve êxito com o Santo André. Então, dá pra ver que existe, já tá tendo uma imagem da gestão do Castanheira mais profissional que o seu antecessor, que foi o Alexandre Barros, que, infelizmente, eu não sei se foi por falta de experiência ou não, mas ele fez uma péssima gestão. Falta de dinheiro, falta de experiência, falta de conhecimento, sei lá, ou tentar pedir ajuda pras pessoas, dividir, compartilhar, né, com as pessoas. Tá vendo que nem agora? Cada um tem seu departamento. Departamento de marketing e departamento de marketing. Não adianta você ligar pro presidente hoje, por exemplo, você liga pro presidente, presidente, como é que tá o departamento de marketing? Ó, você liga lá pro Roberto e fala com o Roberto. Como é que tá o departamento de comunicação? Liga pro Bruno e fala com o Bruno. Como é que tá o departamento de administrativo? Liga pra Denise e fala com a Denise. Quer dizer, não resolve direto, sem, sem, sabe, manda você falar com a pessoa que é realmente ao departamento. Pode até errar? Pode, pode errar pela, pelo tentar acertar, mas não pela, pela ousadia, mas não pela omissão, né? Agora, tem um detalhe. Ah, tá errada a atitude? Eu vou mentir minha opinião aqui, você pode ter certeza disso. Agora, o pessoal fala, pô, é, você não tá aqui, graças a Deus, não tem nada pra criticar. Graças a Deus que não tem nada pra criticar e a gente vai somar junto e pra poder subir e todo mundo remar. Eu sempre fui um cara que falei, juntos seremos muito mais, sabe? E não há vento, eu até abro a jornada assim, ó, não há vento, presta atenção na frase, não há vento favorável pra aqueles que não sabem a que porto se dirigem. Caramba, se todo mundo remar pra um lado só, o barco vai remar pra um lado só. Ó, então é isso aí, é assim que tem que funcionar. E a portuguesa vive esse momento e todo mundo tem que remar pro mesmo lado, o lado certo, acabou. E aí, qual é o lado? O lado derruma a primeira divisão. Então, vamos, vamos arrumar a primeira divisão, vamos marcar lá o norte, vamos pegar até alcançar aquele objetivo, todo mundo, né, ô Gamarro? É, a prioridade tem que ser a portuguesa, né? Questões políticas, questões de divergências, de planos de governo dentro da situação da portuguesa, tem que ficar de lado, até porque são três anos, né? São três anos de gestão. Eu acho que dentro desses três anos, qualquer presidente que assuma tem que ter paz, principalmente pela situação da portuguesa, que ainda tem dificuldades financeiras, precisa fazer acordos ainda na justiça, pra que haja o desbloqueio das rendas, né, que a portuguesa eventualmente tenha de bilheteria, de patrocínio e tudo mais. Então, assim, é uma gestão que está no caminho certo, mas tem muitos problemas. Então, se as pessoas que estão ali na oposição, vamos dizer assim, do Castanheira, não ajudar, começar a querer criticar ou procurar pelo em ovo, é que a maior prejudicada vai ser a portuguesa. E a portuguesa, nesse momento, ela não está numa situação que pode ter esse tipo de oposição. A oposição, ela tem que ajudar, ajudar com ideias, ajudar com propostas de projetos legais que pode ser acatado pelo próprio Castanheira, e não você ficar criticando uma situação ou outra que não vai levar a nada, porque o objetivo é a portuguesa chegar na Série A1, e principalmente, eu acho que é isso que os dirigentes, a portuguesa, os torcedores, e nós como imprensa também, tem que enxergar a portuguesa voltando para o calendário nacional, que eu acho que é mais importante, inclusive, do que o paulista. Porque voltando para o calendário nacional, claro que a Série D não é uma coisa assim que a gente possa dizer que tem a mídia e tal, mas voltando para a Série C, as coisas vão mudar completamente, a portuguesa vai ter mais renda, vai conseguir contratar melhores jogadores, já está contratando, inclusive, e aí a portuguesa vai conseguir galgar lugares bem maiores e voltar para o seu lugar, que eu acho que é esse que é o projeto que o Castanheira tem. Voltar para o cenário nacional, é isso que Deus quiser, né? Olha a Maroca maneja aí, aqui a irmã do seu Antônio Maneja, a Maroca maneja aí a foto dela aí, bom dia Maroca, bom dia. Eu sou a Maroca, meu irmão Cláudio, meus sobrinhos, o Juninho, o Gustavo, a Poliana, a Marinês, toda a família Maneja, está lá em Mirandópolis, longe para a Dedéu, está lá Maroca Maneja, a torcedora da portuguesa, símbolo da luz, essa daí sabe tudo da portuguesa, ela sabe o aniversário de todo mundo, viu, Gamarra? Impressionante, rapaz. Ela sabe o aniversário de todo mundo, de toda a equipe Sodat News, dia do quintal, dia do seu aniversário, dia do meu, dia do... Minha mãe não lembra do meu aniversário, meu? Nem eu lembro, com datas eu sou péssimo, sou péssimo para datas, eu já coloco as datas, a minha senha, que eu não esqueci as datas, senão... Deixa na agenda já, né? Na agenda. Gamarra, 44 minutos de live, que legal, que beleza, rendeu, rendeu. Show de bola, rendeu. Cara, anuncia então aí, amanhã tem Jornada Esportiva então. É, a gente está ainda definindo, o Real Madrid é certeza que nós vamos fazer o jogo do Real Madrid. E ainda tem o campeonato inglês, que provavelmente nós... Não vamos nem mandar, não vamos nem mandar aquele e-mail, então vamos segurar, né? Não, é, não vai dar nem tempo, viu? Não vai dar nem tempo, então, o jogo do Real Madrid nós faremos, a partir das... Vamos entrar no ar aí, a partir das 16h30, e estamos vendo, aqui você vai ter... Por que o jogo? Deixa eu só explicar, né? O jogo do Liverpool, que vai ser pelo campeonato inglês, o virtual campeão inglês, ele vai ser às 15h, e o jogo do Real Madrid às 17h, então não vai dar tempo da gente sair de uma live e fazer a outra, a não ser que a gente faça tudo direto, aí eu vou avaliar se vai valer a pena ou não. Ou a gente... Tem o jogo do Chelsea ao meio-dia, que provavelmente a gente faça também. Mas, para não confundir o nosso ouvinte, nós vamos fazer o jogo amanhã do Real Madrid, e você vai ficar ligado conosco a partir das 17h, aí você vai ouvir pela Sodat News, teremos... Vamos colocar no Rádios Net também para você que tem o aplicativo, e o Real Madrid, há três pontos de diferença do Barcelona, vencendo amanhã, o Real Madrid... Deixa eu ver se o Real Madrid passa... Não, não passa pelo número de vitórias, o Barcelona tem 20 vitórias, e se o Real Madrid vencer amanhã, hoje o Real Madrid tem 18 vitórias, vai para 19, então não assume a liderança do Real Madrid. Porém, vai ficar na cola do Barcelona, porque vai igualar em pontuação, ficar 65 a 65, e aí na próxima rodada, na terça-feira, o Real Madrid tem uma situação bem confortável. Por quê? Porque o Real Madrid vai enfrentar o Mallorca em casa, no Santiago Bernabeu, e o Barcelona vai receber no Camp Nou o Atlético de Madrid, que é um clássico. então o Real Madrid recebe em casa o time que está na zona de rebaixamento na 18ª colocação, Mallorca, e apesar de o Atlético de Madrid não estar em boa fase, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid. E aí essa rodada pode ser uma rodada decisiva para a La Liga, para o Campeonato Espanhol, e nós vamos trazer todas as emoções de Real Madrid e Mallorca para você. Vai ser um grande jogo, viu, Sodati, e o Real Madrid querendo assumir a liderança amanhã, a partir das 17 horas. Está certo. Olha o expedito ao meio, para fechar, o pobre do Alexandre não ouviu a opinião de ninguém, pois ninguém administra sozinho, é verdade. Uma andorinha só não faz verão, esse é um... Ele era centralizador mesmo, Sodati? Porque eu não acompanhei a gestão dele assim... Não era, ele ficou, não era, não era, porque eu conheço ele desde 10 anos de idade, ele não era centralizador, ele ficou. É que a mosquinha, a mosquinha do poder beliscou, não é possível, porque ele mudou totalmente, modificou totalmente, não era o mesmo Alexandre, eu trabalhei há 33 anos com ele, não, não era, ele mudou. Ele fala que não, que não, mas mudou, mudou. Quem conviveu com ele a vida toda como eu convivi, tenho certeza que ele mudou realmente, quando ele assumiu o cargo de presidência, ele acabou mudando, e aí acabou mudando o temperamento para pior, porque aí ficou realmente claro e notório que a administração não foi boa, porque centralizou muito as informações, até na equipe, até na equipe que ele havia antes, ele delegava poderes, acabou não delegando mais, na própria equipe, acabou com a própria equipe também, então, por isso que ele delegava poder, você conseguia fazer alguma coisa, você tinha voz na equipe, aí você perdeu a voz, meu amigo, a ponto do irmão encarar no ar, discutir no ar. Foi um dos capítulos no rádio. Se faz isso na Sodate News, eu corto na hora o microfone. Foi um dos capítulos no rádio memoráveis, uma discussão de bar dentro da transmissão, uma sensacional. Que engraçado, que é um menino que eu também vi nascer, né, meu? Eu vi junto com o garoto também, então, eles ficaram... Foi um momento, né? É aquele momento da portuguesa, eu acho que vocês estavam enfrentando uma grande pressão, apesar de você... O advogado usa como reação de ímpeto. O marido mata a mulher, fala, não, ele é inocente, foi reação de ímpeto. E eu acho que nessa reação de ímpeto que vocês tiveram, principalmente em função da... do time que não era bom, né, o time não era bom, e também, a questão da fase, não vencia muito tempo, tava jogando no Canindé, pressão da torcida, fez com que vocês tivessem aquela discussão bem acalorada naquele momento. E pouca gente sabe ali, o negócio só pra relembrar, pra finalizar e botar um ponto final nisso, começou já antes do jogo, né? Porque quando nós estávamos na cabine, a gente chega cedo, você sabe que a gente chega primeiro que todo mundo, né? Eles estavam chegando mais cedo ainda, pra evitar problema de briga, de agressão, que já tinha sido agredido, inclusive, né, tinha sido agredido também pelo Rodrigo, que depois veio me pedir desculpas, que na verdade não queria me agredir, queria agredir outra pessoa, acabou me agredindo, que eu aparecia ali, acabou me agredindo, tudo bem, tá desculpado, tá tudo certo. Aí, foi assim, quando chegou a escalação na cabine, que chegava a escalação pra nós antes, né? A gente era da equipe líder, né? Chegava a escalação antes. Quando eu olhei a escalação, falei pro Rossano, perdeu o jogo. Já cornetou antes de dar a bola rolar. Já deu o cuidado o cara. O Luciano escutou, tá vendo? Eu nem joga, eu comecei pra ele, eu falei, Luciano, o time tá perdendo a nove jogos, o homem vem, novo técnico, o Paulo Roberto, tava do nosso lado ali, vem o novo técnico, e o cara não muda nada, não foi ele que escalou o time, cara. Não foi o cara que escalou tanto, ele pediu pra sair, né? Daí foi embora. Ficou só aquele jogo. Aquele jogo foi histórico, aconteceu de tudo naquele jogo. Bom trabalho amanhã, então, cara. Valeu, obrigado, Sodate, valeu aí, foi um prazer imenso participar da live, estamos aí à disposição, precisar é só chamar. Tá certo, tá aí, tá o nosso Cleiton Gamarra, tá aí na nossa live hoje participando com a gente aqui. Beleza? Ó, gente, a paz, a verdadeira paz nasce primeiro do coração limpo do homem, só Jesus pode purificar o coração da humanidade de todo mal, porque ele é indubitavelmente o senhor da paz. Se queres a paz, prepare-te para a paz. E à noite, prestigias, oito da noite, hein? Não esqueça, o Mineiro vai ser entrevistado pelo Rossano na nossa nova live, um novo visual para você. Aguarde, hein? É um novo visual, uma nova roupagem, coisa linda, estamos melhorando, estamos melhorando para trazer de você o ouvinte privilegiado e mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil, tá bom? À noite tem Rossano Campos com o Mineiro sendo apresentado aqui oficialmente na nossa nova live para você, no novo visual, novo layout. repara para você ver muita novidade na nossa live de hoje à noite, às oito horas, tá bom? Um abraço, até lá, se Deus quiser ir adquirir. Tchau, fui!